Não, um dos maiores mistérios da televisão brasileira. Ó, ó. É! Vamos ver se você vai saber essa, se você vai revelar aqui. O Silvio Santos é careca? Não. Teve uma revista, lembra? Teve uma revista que saiu. Você lembra dessa história? Lembro. Você lembra disso? Essa revista era do Pabula. Ela tá no Museu do Silvio. Tá lá? Tá lá. Ele tá na capa da revista completamente careca. É uma revista que eu falo muito disso. É da revista Melodias do Plácido Manaia. O Plácido Manaia foi o cara que inventou o troféu à imprensa, que deu o troféu à imprensa pro Silvio e fazia o jurado do troféu à imprensa durante muitos anos. Ele faleceu, acho que tem uns dois, três anos por aí. E essa revista vendeu muito, né? Porque até hoje, né, quando você... Eu, quando ia em algum lugar que me permitia ir, porque eu trabalhava sábados e domingos até as 19, 19h30, não ia em lugar nenhum. Mas quando ia, eu falava, ah, você trabalha com o Silvio, tem uma vizinha que sabe que ele é careca, né? Todo mundo falava isso até hoje. E aí, pra você explicar, até hoje. É que fizeram um efeito da Maísa puxando assim e levantou como se tivesse um aplique. É? Você viu isso? Por que ele fez essa capa dessa revista? Como é que foi isso? Porque eu acho que é mais um motivo pra, talvez, com amizade com o próprio Plácido, né, que cedeu o troféu à imprensa pra ele, mas eu, sinceramente... Tipo, pra ajudar a alavancar a revista, alguma coisa assim. Eu não sei, pode ser. Eu não sei, sinceramente, o motivo. Mas que foi comentário, como você falou até hoje, ele não sabia que tava no... Eu não sabia que tava no museu lá. Pô, mas, cara, isso deu uma repercussão violenta. Violenta. E daí, da Marisa também, como ele faz no Jassa e o Jassa põe o laquê, o fato de fazer assim, o fato é o laquê que mexe, não é? Nunca usou peruca, cara. E o Silvio, sem ir no Jassa, é um samba do criouro doido, entendeu? Mas é incrível, porque nós trabalhamos no SBT, você para em algum lugar, a primeira pergunta. Você conhece o Silvio? Aí depois... Ele é careca? Até hoje. Todo mundo faz essa pergunta. Até hoje. É muito louco isso. É muito louco isso. O Ratinho, eu falo assim, o Ratinho bebe, deve beber muito. E você fala a verdade, né? Não, ele não bebe. Ele não bebe, cara. Ele toma cerveja. Eu acho que ele bebe pinga, que enche a cara, que bebe. Ele esporadicamente toma uma cerveja. Às vezes me pergunto pra mim se ele é gordo. Ele é muito gordo. Ele é gordo? Mentira. Você sabe que eu não vou editar, né? Brinca. Primeiro de abrir hoje, não. Já dá um cortezinho bom. Fica tranquilo. O Silvio é de dar bronca? Você já tomou alguma bronca ali dele, alguma coisa assim? Eu tomei uma bronca do Silvio. Uma vez na vida. Nunca mais eu tomei. Porque o Silvio é aquele cara que, na época, era... Os funcionários... Você acha que... É a mesma coisa que eu não vi, né? O cara, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, uma vez ele chegou pra mim, não vou dizer o nome, mas um funcionário meu tocou a campainha numa hora errada, ou atrasou a campainha, ou tocou três segundos depois, que era muito... O Silvio é muito perfeccionista em tudo, né? Tinha que dizer negócio lá. Vou, 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 dá uma nota musical. Para não, para não. Se demorar um pouquinho, para não, para não, porque parou. Então, era assim. E aí, um... Um rapaz meu, um funcionário comigo, demorou um pouco, ele me chamou. Quando ele vem cá? Fala pro fulano que, pra trabalhar comigo, tem que ser avião. Teco, teco, não me interessa. Tinha uma sacada, entendeu? E aí, você chegava pro cara, nunca mais ele ia atrasar. Ele podia ter outro erro, mas naquele lá, ele não ia ter mais. Não tinha mais.